Toninho, gostei de ver da praticidade dessa cozinha de vocês, viu? Olha que maravilha! Fabricação própria, olha que bonito! Toda fabricação própria, condições de pagamento maravilhosas, Eviline, cozinhas, armários de corte, área de serviço planejado. Faça aquela cozinha no Gal também, pra você ver que maravilhosa. Aqui no Shopping Lar Center são duas lojas, que a Lucaria e a Eviline, a Teodoro, Sampaio, em Pinheiros, dentro do Casino, eu vou chover, temos uma loja também, o telefone é 62222229. Não esqueça esse nome, Eviline, fábrica de armários, cozinhas e área de serviço planejado. Só pra você!